Tina e Pipa em Banheiro Feminino Vem Pipa, só vou retocar a maquiagem Tá, mas... Mas o que Pipa? Ainda estamos no horário de intervalo E você sabe muito bem que é no banheiro que nós mulheres podemos falar tudo o que pensamos Inclusive sobre eles Mas diz aí, o que você achou daquele gatinho novo da nossa sala? Bom, eu... Eu achei TDB, tudo de bom. Será que tem namorada? Errrrr Eu prefiro mil vezes ele a Rodolfo Aquele chato que a Patricinha tá azarando Ele fala ruspindo Eca Mas quem eu acho que tá me azarando é o Rolo Que anda me olhando de um jeito diferente Sabe que eu sempre achei um gatinho Mas é como um irmão pra mim Olha Pipa, isso fica entre a gente, tá? Tá, mas... Ah, eu sei, você é minha melhor amiga Sou mas... Agora segura minha jaqueta, vou vestir outra blusa Você o quê? Vou vestir outra blusa Ih Pipa, você tá tão estranha Dina! Nós estamos no banheiro masculino E eu tava querendo falar, mas você não deixava Dina, você tá me ouvindo? Dina? Tá havendo algum engano Eu sou um rolo de papel higiênico Gostou da historinha? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber todas as notificações E eu te espero na próxima, bye!